Sua trajetória de vida, Onofre, eu sei também que você está hoje aqui com dois Nelsons, o Nelson Leite, que é o nosso diretor aqui do estúdio, eu, Nelson Justi, e a gente sabe que você também é um grande fã do nosso querido Nelson Gonçalves. Fala aí da amizade que você teve com ele, como é que aconteceu. Nelson Gonçalves. E da trazida, de ter trazido ele para a nossa cidade aqui. Conta um pouquinho para nós. Conheci o Nelson Gonçalves no Rio de Janeiro, vim para São Paulo, acompanhei vários eventos dele, inclusive quando completou 50 anos de carreira no Olimpia de São Paulo, eu estava presente, formei uma amizade com ele, desde o estado do Rio já. E fui à casa dele na Gábia, com a outra filha dele, a Margarete, fazer um convite para mim, prestar uma homenagem aqui no Guarulhos do Centro, beneficente. E ele me disse, eu vou sim, desde que você paga o avião, até ele me dá um litro de whisky. Foi ele que me cobrou. E eu estava lá nesse dia. Ele tomou na chiquinha, passeou, foi um show maravilhoso. Maravilhoso. Mas foi a tristeza muito grande, a perda dele. Eu saí quando tomei conhecimento do falecimento dele, quando ligou o rádio às 7 horas da manhã, que eu tenho buraco, ouvi de centro, e anunciou o falecimento. Eu já vim para o Rio de Janeiro, recebido pela filha dele, Margarete, participou na Câmara Municipal, todo o Delório, e ela colocou à disposição minha, o motorista, o carro dele. Que maravilha. Com a tristeza e com orgulho. Esse privilégio que você nos deu de ter trazido ele para cá, me fez também dar o privilégio para a minha mamãezinha, já falecida, de estar junto com a gente também, neste maravilhoso show. E também tinha uma pessoa lá, que você deve conhecer, que era o Luiz Bauru. Bauru. Que também cantou do lado dele. Foi uma realização para ele. E o Nelson Gonçalves disse, ele também é bom. E quatro pessoas assistindo o Roda Vida. Já nos deixou também o Luiz Bauru, não sei se você sabe. Já foi para... Antes do combinado, que nem fala, o Bodrinho. Infelizmente já nos deixou, mas foi uma coisa muito bonita, uma noite memorável. Então, e de vez em quando a gente chega aqui, o Nelsinho Leite põe aí umas musiquinhas do Nelson Gonçalves para a gente ouvir. Sem falar também que eu sou frequentador lá do bar do Nelson, lá da filha dele, a Línea Gonçalves. Canuto Duval. Canuto Duval. Muito bom. Eu recomendo às pessoas que quiserem ter... Matar a saudade do Nelson, é ir lá no bar da Boemia, lá da Línea Gonçalves. Eu queria que você falasse também agora de outros amigos em comum que nós temos, por exemplo, o Celso Reigo. Celso Reigo, nosso gerentão lá da cooperativa, o antigo banquinho. O banquinho, onde se reunia, se reunia no Lais, no Felício Macoa, em 250. Aí que começou o Lais com o Milton Escrita. Sim. Vamos falar um pouquinho dele, lembrar dele. Nossa grande amiga, eu tenho que dizer que eu estou muito grato, o Celso, Celso Reigo. Ele era um alto funcionário da prefeitura e nessa época eu estava no meu estudo de trabalho e tinha dificuldade de funcionar. Ele se diz funcionário da prefeitura pelo Departamento Pessoal de Recursos Humanos. E eu não esqueço isso, até hoje eu agradeço. Foi muito gentil. Ele se aposentou e veio para a cooperativa. E eu estou sempre sendo grato a tudo aquilo que me sentiu carinho e atenção. Que maravilha. Nelson, parabéns por você me deixar eu falar tudo isso. Ah, imagina. Pode falar o que você quiser aqui. Você é o nosso entrevistado e o programa é todo o seu hoje. Outra pessoa que eu queria que você falasse também é uma grande figura guarulhense, um cara que trabalhou muito com você e também era uma pessoa querida, fazia festa. Isso, o nosso querido Chique-Chique, Severino Monteiro de Aquino. Fala um pouquinho dele para nós, da pessoa querida que ele era. Quando eu estava trabalhando na Vila Maria, já conheci o Severino antes de vir para Guarulhos. Ele sempre morou na Vila Maria, foi uma pessoa humilde, de vestido, alegre. Muito. Sete filhos homens. Conheci todos eles. Eu os conheci no falecimento dele, infelizmente. Fazendo saudade. Ficamos 28 juntos aqui em Guarulhos. Ele como seu delegado. E a família toda. Você não andou no jegue dele, não, né? Não, já. Não, mas eu já sei muitas vezes que participou no jegue. Ele era alegre. Muito. Ele me encontrava na rua, fazia festa. Sem maldade. Fazia com todo mundo, né? Sem maldade. Na feira, nós nos encontrávamos na feira. Muito gentil. Foi uma bela pessoa. É, deixou muita saudade. Saudade. Era uma figura ímpar na cidade, né? Diferente, diferente. Era um folclore vivo na nossa cidade, né? E um amigo. Um amigo, muito amigo. Sim, querido por todos. Nunca ouvi falar que ele fez mal para alguém. Só trazia alegria. Alegria, bom senso. Eu senti muito. E era um grande profissional, também, né? Quando trabalhava na sua área, né? Sim, ele foi seu delegado muitos anos aqui. Então, e dentro um pouquinho dessas suas ações, né? Como voluntário no Leão, como o Leão no Lions, como um profissional competente que você sempre foi, fala um pouquinho das dificuldades, das facilidades que você encontrou ou não encontrava na nossa cidade, na sua época que você tinha mais. E hoje também. Fala um pouquinho de Guarulhos hoje para a gente. Como eu disse no início, cheguei aqui, vive em si. Certo. Guarulhos me recebeu muito bem. É uma cidade muito grande. Hoje, atualmente, quando eu cheguei aqui, tinha 350 mil pessoas. Hoje está comendo 400, quase isso. E a minha cidade cresceu e, de volta dessa, você tem famílias importantes. O miolo de Guarulhos tem famílias de tradição. E eu posso dizer que, de tudo aqui que eu estive em Guarulhos, eu tive dificuldade de amizade, de respeito, compreensão. Tanto no Ministério do Trabalho, deixei saudade, muito relacionamento com todos os sindicatos. Procurei fazer o melhor possível. Comerciantes, os industriais, os industriais, todos. Lembro muito do Pascoal Tomeu, grande perfeito. Depois de Pascoal Tomeu, eu que faleceu recente agora o... Ah, o Papoto. Papoto, amigo. A filha dele já esteve comigo aqui também. A Cláudia. A Cláudia Papoto já esteve sendo entrevistada aqui. Eu, sinceramente, tinha um relacionamento com todos os perfeitos. E, através do Laios Kruger, conseguiu muito benefício. Deu tudo. Eu não tenho. Almeida ajudou o Laios, Papoto ajudou, Pascoal Tomeu ajudou. O De Carlos, que era o Laios, também se afastou como foi eleito o prefeito. Mas não tem um relacionamento com todos os empresários. E, efetivamente, eu sou um pouco... Me perdoe até a minha sinceridade, eu sou um pouco avesso a algumas coisas em relação a Laios e Rota. Eu disse a desculpa, mas eu queria que você colocasse para a gente, para quem está nos ouvindo, nos assistindo, até vou dar uma pausa aqui para dizer que nós estamos ao vivo com o meu querido Luiz Fernando Barros Onofre. Doutor Onofre, uma grande figura ímpar na nossa cidade, uma pessoa que todo mundo conhece, não precisava nem apresentar, é só ver a imagem dele que a turma já sabe quem é. Mas, para enfatizar, estamos aqui com o meu querido doutor Onofre, que está contando um pouco da sua trajetória de vida. E eu que estava perguntando para ele aqui, e queria que você desse um ênfase, para as efetivas realizações do Laios na cidade de Guarulhos. O que realmente o Laios de Guarulhos fez de importante e faz de importante para a cidade. Eu não digo só na área social, ou se é só social, assistencialista, eu não digo só nessa área, alguma outra coisa mais realmente imponente. O importante, o Laios Clube Internacional completou agora 100 anos. É o maior, considerado o maior cursivista do mundo, que tem uma cadeira cativa na ONU. Como também o Rota também é uma sonaria, que eu fiz de ser uma sonaria, só hoje não É uma cadeira na ONU. Não tem a disposição do Laios. Certo. E faz um trabalho relevante, tem 210 países, com 1.400.000 associados. E o Rota também é um proportantíssimo. O Laios é dissidente do Rota. Mas todos cresceram em atividades alemãs, cada um na sua área. Mas em Guarulhos, o Laios Clube do Bairro Centro foi fundado em 1961, em 57 anos. Criou várias entidades. Hoje eu tenho uma... Não sei se você conhece o Maralice Pagilo, na Aracilha. Sim. Foi a primeira obra do Laios. A Álvaro Mesquita ali, não? Também não. A Álvaro não participava dessa, não. Participava. A Álvaro Mesquita, atividade. E o Maralice? Exatamente. Fazia quadra de... Eu estava lembrando dele agora. A Álvaro Mesquita. A Álvaro Mesquita, exatamente. Foi fundada em 1971, primeira obra do Laios. Depois veio a creche do APAI, que é o RUBS, que tem minha escolinha. Tem uma entidade, o Saboó, que foi feita na gestão de companheiro Valdeci, uma escola que atende o CTV de criança. E tem na Estrada dos Veigas. No Saboó, perto do nosso sítio lá, né? De Vila, exatamente. Ah, tá. Eu conheço esse trabalho deles. E tem na Estrada dos Veigas, que foi subida por dois espaços apropriados e foi uma escola que foi ampliada agora. É um trabalho muito forte, um problema muito forte. Depois nós fundamos lá em o centro, criou tudo isso. Depois foi lá em o norte, ajudou também a construir a sede das obras. Depois veio lá em o sul e agora é no porto. O Laios que foi do aeroporto é um curso de história de mulheres. Porque os homens, no Laios, são o companheiro Leão. E as mulheres são os domadores. Domadores. Eram os domadores. Então, a minha aversão, um pouco, você desculpa, até você, porque sempre teve ligado a área do trabalho, né? Eu penso, tem comigo que é louvável o trabalho do Laios, do Rotary. Eu acho louvável. Mas eu entendo que, até provocando vocês nessa parte que você sempre teve ligado ao trabalho, eu entendo que se esses órgãos também buscassem fazer com que as pessoas se voltassem ao trabalho, fossem orientadas para o trabalho, ou cursos técnicos de trabalho, enfim, colocassem essas pessoas no trabalho, evitaria, talvez evitaria, eu tivesse que diminuir um pouco esse assistencialismo que é feito, que é só a turma, parece que quanto mais você dá, mais a turma se acomoda. Eu não sei se você concorda comigo em relação a isso. Me perdoe eu estar tocando nesse ponto crucial, mas é uma maneira de eu pensar, não sei se você concorda, mas eu queria que você colocasse, fizesse alguma... Desse o seu parecer a respeito dessa minha ideia, desse meu parecer. O Laios, como o Rotary, é um clube de serviço. O Laios tem essa atividade, realmente, forte do Laios. Obrigado.